Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, é uma alegria estarmos juntos para mais uma meditação da Palavra. Nesse dia 28 de fevereiro, quero meditar com você, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, que não se mancha, nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Desse modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda nele acreditais, isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Obtereis aquilo que acreditais, a vossa salvação. Veja, hoje, nós vamos falar de um assunto que é um dos mais importantes da nossa vida, acreditar na salvação. Porque, gente, não tem coisa mais importante do que a salvação. Não adianta a gente ter tudo nesta terra e chegar no final de tudo a gente não se salvar. O que adiantou? Como a Bíblia diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida interna? Beleza, a pessoa nesta terra, ela teve tudo o que ela quis, mas aí no final de tudo perde a salvação. Eu pergunto o que adiantou, lembrando que em quanto tempo a gente vive nesta terra? Sessenta, setenta, oitenta, noventa? Alguns chegam a cem, pode ser que alguns cheguem a cento e vinte anos, mas o que é cento e vinte anos? Com uma eternidade. O céu, a vida futura é uma eternidade, Portanto, a salvação é o bem mais precioso que a gente tem que buscar. A minha salvação, a tua salvação. Você tem que lutar pela tua salvação, a salvação da tua vida, a salvação da tua família. A salvação é o bem mais precioso que a gente tem. E que nós recebemos de Deus. Veja, 1 Pedro está dizendo que ele nos salvou por misericórdia. Porque estávamos no pecado, Adão e Eva nos colocaram no pecado, a humanidade caiu no pecado. Estávamos, São Paulo vai dizer que nós somos, éramos inimigos de Deus, pelo pecado que cometemos. Em Adão e Eva todos nós pecamos. E por graça, por misericórdia ele nos salvou. Como? Morrendo numa cruz e ressuscitando. Veja, a palavra de Deus disse hoje, por sua morte e ressurreição fomos salvos. Ele morre por nós, ele morre por nossos pecados e ressuscita. E a palavra de Deus disse hoje que ele nos fez nascer de novo. Que lindo! Porque talvez o nosso primeiro nascimento foi em Adão. Só que em Adão nós nascemos e nascemos para o pecado. Logo nos enfiamos no pecado, demos a luz ao pecado. Em Jesus Cristo, pela sua morte e pela sua ressurreição, ele nos fez nascer de novo. E aquilo que nós tínhamos perdido, a salvação, o paraíso, veja, ele nos deu uma esperança viva, uma herança incorruptível, ele nos fez acreditar de novo. Eu quero que você acredite na salvação. Ele morreu numa cruz por você, para que você fosse salvo. Agora, preste atenção, a Bíblia hoje nos dá algumas pistas do que eu preciso fazer para guardar esta salvação. Porque eu já fui salvo. Mas claro, não é assim. Eu preciso fazer minha parte. Porque não é que todo mundo está no céu. Muita gente vai para o inferno. Segundo a Sagrada Escritura, tem muita gente que vai para o inferno. Mas o que vai me guardar para esta salvação? E a palavra de Deus diz que é a fé. A fé vai te guardar para esta salvação. Crer nele. Precisamos viver de acordo como ele nos ensinou. E fé, minha gente, fé é cuidado. Não é pensamento positivo. Fé não é emoção. Fé é viver de acordo com a Sagrada Escritura. Fé é viver os mandamentos. Fé é viver de acordo com aquilo que você acredita. Ou seja, com a palavra de Deus. Então, para ser salvo, eu vou precisar de fé. E a palavra de Deus está dizendo que a fé verdadeira, ela precisa ser provada. Os mandamentos são uma prova que você ama a Deus ou não. Ora, os dez mandamentos. Uma pessoa que vive os dez mandamentos, ela está provando para Deus que ama a Deus. Uma pessoa que não vive os mandamentos, está provando que não ama a Deus. Mas também nós vamos ser provada, a nossa fé será provada mediante provações. É o que a Bíblia diz hoje. É provada por várias aflições e provações. A Bíblia está dizendo hoje que você prova amor a Deus, que você o ama sem vê-lo. Isso também é uma prova. Amamos a Deus sem vê-lo. Nós não enxergamos Deus, mas mesmo assim o amamos. Acreditar sem ver. Viver a fé sem muitas vezes querer sentir. Veja, o diabo quer que você duvide da sua salvação. O diabo quer que você duvide da fé. Porque você não vê. O diabo quer convencer o mundo de que só podemos acreditar naquilo que é visível, daquilo que é palpável. Não, nós acreditamos naquilo que não vemos. Você não vê Deus, mas você ama Deus. Você não vê o céu, mas você acredita no céu. Isto é a fé. A fé vai te movimentar para realidades invisíveis. Mas você sabe, você acredita, você sabe que aquilo é real. Portanto, irmãos e irmãs, a coisa mais importante que a gente tem que buscar é a nossa salvação. Você precisa acreditar que você já foi salvo pela morte e ressurreição do Senhor. Agora, para que esta salvação entre na tua vida, penetre a tua vida, você precisa de fé. A fé vai ter que ser provada. Vamos viver aflições, vamos viver provações. São Tiago, São Pedro está deixando claro. Mas um dia vamos receber uma coroa incorruptível. Um dia vamos receber o prêmio daquilo que acreditamos. Uma esperança viva. Uma herança incorruptível. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho. Amém. Amém.